Fala galera, bem-vindos ao canal da RX, Projetos, aqui vocês podem ver de tudo. Gameplays, memes, reviews de jogos e temas diversos, tutoriais, radio plays, que são gameplays com músicas no fundo, lives, música, programação e projetos. Gosto muito do que faço e gostaria que vocês gostassem também mas pra isso já sabe né. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para acompanhar tudo e sempre as opiniões dos inscritos serão ouvidas e respondidas.